Olá, bem-vindos à nossa live aqui no perfil do Grupo Jovem Pan. Hoje, já comemorando com antecipação o Dia Internacional da Mulher, a gente está trazendo esse especial Mais Mulheres. Toda sexta-feira, a partir das duas da tarde, sim, estamos aqui um pouco atrasadas, traremos mulheres que constroem os seus mercados, que estão à frente como executivas, em cargos de liderança, para trocar uma ideia, para saber mais da sua vivência, da sua história e do mercado de trabalho para as mulheres. Hoje, a gente trouxe aqui para conversar no LinkedIn, inclusive, vocês podem participar, colocando perguntas, algumas das mulheres que fazem parte do Grupo Jovem Pan. A gente começa com a Fernanda Ortiz, que está aqui no começo da nossa bancada feminina hoje. A Fernanda Ortiz é diretora de conteúdo e de TV aqui do nosso grupo, em toda essa iniciativa nova, com o Panflix, tem muita coisa ainda para acontecer. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Paulo, tudo jóia. Foi a nossa diretora de marketing, bem-vinda. Obrigada, Paula. Marcela Marque, que é a nossa gerente comercial, já há um bom tempo aqui na Jovem Pan. Oi, pessoal. E Denise Campos, de Toledo, que talvez vocês já conheçam, porque Denise está à frente do microfone e também das câmeras aqui na Jovem Pan. Foi a primeira mulher a apresentar o Jornal da Manhã, Denise? Isso mesmo. Falar o repita lá, como apresentadora também, não só com os locutores. 19 anos. Eu vou pedir para cada uma contextualizar um pouco do tempo que chegou, como que chegou aqui, a equipe que chefia, a Fernanda Ortiz, por exemplo, está nessa parte total de implantação, de uma grande novidade aqui dentro da empresa. Conta um pouquinho para a gente, Fernanda. Exatamente. Eu cheguei aqui faz pouco tempo, cinco meses, cheguei no final do ano passado. E não era assim, eu não ia ter esse desafio de chefiar e tudo mais. Cheguei aqui, conversei com o Tutinha sobre o projeto, achei o projeto incrível, inovador. E eu entrei no projeto para cuidar da parte de vídeo, de imagem. E aí a gente acabou se dando bem. E eu resolvi aceitar esse desafio que é montar uma TV. Você pegar um produto que já é um sucesso, um conteúdo que já é visto por milhões de pessoas e ter que melhorar para a gente duplicar, triplicar esse sucesso. Então, foi um grande desafio e agora a gente tem uma equipe que a gente ainda está montando. A gente já implementou o Jornal da Manhã. Estamos à véspera da inauguração do nosso Panflix. Então, é um trabalho, a equipe cresce. A gente já tem agora três estúdios funcionando. A gente está hoje aqui nesse terceiro estúdio, que ainda está em construção. E, então, assim, estou feliz, orgulhosa. É um desafio, né? É um desafio. Foi muito importante para mim, porque eu comecei em rádio e trabalhei na emissora, na band, muitos anos. Então, é muito legal, depois de tanto tempo, começar um outro desafio. Construir um zero, a equipe aqui é muito bacana. Tenho certeza que... Bom, já deu certo. Nós estamos aqui por isso, porque deu certo. Claudine, você que trabalhava em estúdios, veio da Sony, né? Então, com experiência aí, com um player que é internacional, que tem muito cuidado com a sua marca, com os seus lançamentos. Vem agora para o grupo Jovem Pan. Como você falou, Paula, eu venho da última experiência da Sony Picture Entertainment, com o lançamento de filmes como Homem-Aranha, Jumanji, etc. Anteriormente, eu venho de 20 anos de entretenimento, mas em TV. Então, antes eu trabalhei na Discovery, onde eu liderava os canais Lifestyle, Home and Health e TLC. E anterior a isso, na Globo, onde eu fazia Globo Internacional, cuidando de três unidades de negócio, de licenciamento de conteúdo Globo para canais estrangeiros, licenciamento do canal Globo para lusófonos no mundo inteiro, e licenciamento de conteúdo esportivo, que é diferente de dramaturgia, é ao vivo. Eu, como a Fê, estou aqui também há pouco tempo. Para ajudar, nesse momento novo da empresa, nesse reposicionamento, a gente hoje aqui na Jovem Pan tem 36 canais digitais. Então, a gente que já tem uma expertise muito grande no jornalismo, a gente quer explorar mais as outras verticais que nós temos aqui de esporte e entretenimento. Então, eu acho que esse know-how de entretenimento, de TV, é que a gente veio para somar ao grupo. Eu, hoje, lidero a área de marketing, que tem dentro uma área de branded content, uma área de PR, de imprensa, e uma área de social e digital. E, juntos, a gente está aqui para fazer o nome da Jovem Pan. E, Marcela, que está aqui há um bom tempo, está acompanhada de Eva. Quantos meses de gravidez? 39 semanas, assim que fala. 39 semanas, ou seja... Podemos ter um nascimento aqui a qualquer momento. No live, aqui no real time. Marcela, há muito tempo já integrando o nosso time de vendas. Eu estou há três anos e meio na Jovem Pan. Parece que foi ontem que eu entrei. Eu acho que o desafio é diário. Estou como gerente de publicidade do grupo. Hoje, lidero uma equipe de oito pessoas. E que tem o desafio diário de mostrar tudo que a gente está, essa evolução do movimento até o Panflix agora. Quando eu entrei, na verdade, eu já vinha de mídia, de um grupo de comunicação grande também. Fiquei dez anos. E entrei como trainee, fui crescendo na carreira. E, hoje, a gente aceita esse desafio há três anos e pouco. E parece que aqui é uma montanha russa, porque todo dia tem novidade. O produto é incrível. A gente, como a Fernanda falou, é um trabalho diário de mostrar, na verdade, para o mercado. Esse é o grande desafio de como um veículo tradicional, com uma história tão forte como a Rádio Jovem Pan, se transformou tão rapidamente também com essa pegada do digital, o streaming. Então, aqui o trabalho diário do comercial, da publicidade, é mostrar para todo esse... Não só para a nossa audiência, para os nossos espectadores, mas sim para o público, o que dá para fazer, oportunidades e crescer. Então, acho que cada dia a mais. Agora eu estou de nove meses, ou seja, estou aqui ainda. Foi um tempo, nove meses, parece que passaram rápido também. Nem senti a gravidez. Eu brinco que acho que ninguém percebeu que eu estava grávida durante todo esse período, porque a energia e o comprometimento de fazer a diferença e de mudar um cenário em termos de ideal e de como você quer chegar, como a gente quer aparecer para o mercado, acho que é isso que enriquece o dia a dia no trabalho. Denise, eu queria que você contasse um pouco do contexto de você ter sido, de fato, a primeira mulher a apresentar o Jornal da Manhã, que é o nosso jornal mais tradicional, que vocês também acompanham no LinkedIn agora, em live. Como isso foi para você? Teve um peso na hora? Ou, enfim, passou como um outro trabalho ali? Eu já tinha experiência em rádio e TV na época. Aliás, um pouco depois é que eu descobri que eu era a primeira, porque o pessoal começou a comentar. Eu cheguei aqui, eu já tinha experiência em TV e em rádio também. Que ano foi, Denise? Você se lembra? Dezenove anos, eu sei mais ou menos contando. Maravilhoso, dezenove anos. Dezenove anos, 1999. Vamos lá. Então, ali no final da década de 90. É, 99, 2000, por aí. Que eu comecei. Eu comecei como comentarista de economia, mas eu entrei na escala no sábado, apresentando o Jornal da Manhã, que era uma novidade, uma mulher lá tendo essa participação. Mas, para mim, foi meio tranquilo. Eu fui muito bem recebida, não tive grandes problemas e foi ótimo acompanhar toda essa evolução. Porque naquela época a gente era só rádio. Então, tínhamos aquelas coberturas, não tinha o diferencial de TV, que TV você tem que prestar atenção muito na forma, na imagem. Você tem muito mais cuidado na hora de você entrar. Então, no rádio, quando a gente tinha coberturas, você ficava à vontade dentro do estúdio, você sentava de qualquer forma, não tinha esse problema. Então, você vai tendo de adaptar a tua linguagem. É uma situação diferente de você ver um rádio com imagem, um rádio que está se transformando também em televisão. E é diferente, porque, como eu tenho experiência dos dois lados, mesmo ter experiência não é uma TV. 100% TV tradicional. Então, acompanhou toda a linguagem, as redes sociais, as novas mídias que foram surgir nessa adaptação do rádio, entrando pela internet, chegando ao ouvinte que passou a ser internauta. Então, toda essa transformação, a gente vai se ajustando junto. O mundo vai mudando e a Jovem Pan não ficou parada. Eu acho que ela foi pioneira nessa transformação, nessa adequação ao espaço, que se fala há muito tempo que o rádio ia acabar, que o rádio não ia sobreviver. Pelo contrário, fortaleceu. Então, as duas se somam agora, as redes sociais, a gente com imagem e também no rádio. A gente tem falado muito a respeito disso, das mulheres na posição de decisão, na diversidade, mas não é na diversidade do corpo, mas na decisão, porque é aí que tem a diferença de resultado. Na televisão é assim também? Fernanda, como que você sente? É um ambiente de predominância masculina, principalmente nas posições de chefia. Você sente isso também, Fê? É, então, na comunicação, gente falando das emissoras de televisão, as maiores, a predominância é masculina. Agora a gente está mudando. A gente tem duas grandes produtoras de cinema e TV. A gente tem a Floresta, em The Mall. E a Conspiração, acho que também... São mulheres, então, assim, tem a Stink, que é uma produtora internacional, uma mulher que preside. Então, felizmente, isso tem mudado, mas, assim, nas emissoras de televisão, a predominância é masculina. Presidente, diretores. Na Band, houve diretoras de entretenimento e tudo mais, mas, por exemplo, na presidência, na direção, na vice-presidência, não. Claudine, você percebe isso como uma profissional de marketing, da importância disso de resultados? A gente vai ter alguns números aqui a respeito disso. Então, equiparação salarial, estar na posição de liderança. Isso realmente é alguma coisa muito forte, não só para a narrativa, mas como organização interna nas empresas? Eu acho que sim. Na área de marketing, por exemplo, seja da minha experiência em cinema ou televisão, eu acho que está sendo cada vez mais igualitária essa proporção homens e mulheres. Porque eu acho que, aos poucos, independente se é homem ou se é mulher, se você entrega o resultado, é o que vale. E eu acho que, num momento tão digital, em marketing, por exemplo, que você vê o marketing digital crescendo e ganhando mais espaço, e métricas, etc., o gênero da pessoa, de verdade, pouco importa. Eu acho que o resultado fala mais alto. E eu acho que a mulher tem ganho mais espaço, que ela tem algumas habilidades, não estou falando que os homens não têm, não é discurso feminista, mas eu acho que a gente acaba, ao longo da vida, desde que a gente é menina mesmo, exercitando algumas habilidades que nos ajudam na hora de ocupar cargos de gerência. Então eu acho que a gente tem mais resiliência, eu acho que a gente consegue ser flexível, a gente consegue ver quais são as batalhas que valem a pena ser encampadas e até onde vale a pena ceder, mais sabendo se posicionar. Então eu acho que a mulher tem ganho, sim, seu espaço. É claro, talvez, eu acho que a gente demora um pouco mais a chegar lá. Então se você tem um cargo de gerência que um homem talvez chegue com 30, uma mulher talvez chegue com seus 32, 33. Mas eu acho que o mercado se abre diferente há algum tempo atrás. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados, que eu acho que são interessantes, porque às vezes a gente está falando do nosso caso, né? E a gente sabe que a gente aqui, por exemplo, está vivendo toda uma situação de privilégio. Pessoas que conseguiram estudar e chegar lá, que não é muitas vezes o caso da grande maioria. É por isso que às vezes as estatísticas não traduzem o que a gente sente, né? Porque na nossa posição de privilégio a gente conseguiu estar fora dela, né? Então, as mulheres vão ganhar o mesmo que os homens apenas em 2085, né? A gente sabe, a Denise estava contando aqui que ela tinha uma paridade salarial incrível quando entrou como comentarista na televisão. Que ótimo, né? Em dois lugares que era uma coisa aberta e eram só homens os outros comentaristas e eu sabia que tinha esse salário. Duas emissoras. Que bom! É um ganho, né? Mas a gente vê que não é a situação da maioria e ainda leva um bom tempo para isso. Então, também vão ocupar 51% dos cargos de diretoria executiva. Essa história do local ali, da liderança, da decisão, percentual proporcional ao que elas representam na população brasileira. Porque somos maioria, né? De acordo com os dados do IBGE, mas infelizmente não é proporcional em relação a cargo de liderança. Agora, agora, bom, bom, gente. A gente já está em 2.126, tá? Vai demorar um tempinho aí. E a mesma parcela em cargos de alta gestão só em 2.213. Isso numa projeção aí, né? Se a gente for no mesmo ritmo. Quem sabe dar uma acelerada? Não sei, vamos pensar positivo. Mas aí precisa ver como vai ficar o mundo com aquecimento global, né? Se sobreviver, é isso. Você vai dar do mesmo jeito até lá. Olha, a gente também tem aqui, ó. Cenário das mulheres no mercado de trabalho no mundo. As companhias que aumentaram a presença de mulher em até 30% nos cargos de liderança tiveram um aumento de 15% em sua rentabilidade. Então, quer dizer, não é só a diversidade pela diversidade, é a história que a Claudine está falando. É o resultado, amigos. É bom ter as minas aqui porque traz um resultado. 60% das empresas não possuem mulheres em seus conselhos de administração. Mais de 50% das empresas não têm mulheres em cargos de alta liderança. Acho que traz aí o reflexo um pouco do que vocês também trataram. E eu queria falar especialmente com você, Marcela, que está prestes a ter a Eva e está vivendo essa multitarefa que é a vida de muitas mulheres. Quer se dividir, trabalho, filhos, a consciência que pesa ou não pesa, o marido que não está lá para ajudar, está para dividir. Mas, enfim, tudo isso é muito confuso. Queria que você falasse um pouco do que você espera. Agora que ainda está conseguindo dormir, não é, amiga? Por enquanto, conte um pouquinho. Parece um pouco ridículo, mas depois a gente conversa sobre isso e conta. Eu acho que a mulher, ela já é uma mulher... A mulher, quando ela nasce, ela já é multitarefa, de forma geral. Então, ela tem que ser mãe, ela tem que ser filha, ela tem que ser esposa, ela tem que ser líder, ela tem que ser uma boa... trabalhar bem, ela tem que ser educada, ela tem que ser fofa, ela tem que ser legal, né? Então, assim, ela é multitarefa no sentido... E eu acho que nós, como mulheres, talvez, pegando o carona até do que a Claudine falou, a gente tem, talvez, uma sensibilidade que seja via... Não é só personalidade, mas eu acho que todas as mulheres têm isso e fomos criadas de uma forma de que entende, que se põe mais na posição do outro. Então, a gente desempenha os papéis, pelo menos, eu acho que de uma forma geral, pelo menos, todas as mulheres me incluam nisso, de desempenhar os papéis como tem que desempenhar. Se é tão profundo esse desempenho dos papéis, ou seja, eu sou a melhor cozinheira do... Não. Eu vou ser a melhor esposa? Não. Eu vou ser a melhor líder, talvez? Não sei. Talvez não. Mas a gente desempenha muito os bens, os papéis. E eu acho que, na verdade, não é... É de virar a chave mesmo. E eu acho que o controle também de... Que temos que fazer não tem outro caminho, né? Nos faz. Então, o que eu acho? Cada vez mais o que eu sinto até em relação à minha experiência e como que eu passei essa... Realmente, eu não tive nada de saúde, alguma coisa que inibisse eu trabalhar, tanto é que não teve um dia sequer nem pra fazer um exame que eu tava desconectada. Isso não vem... Ai, nossa, isso é um karma. Nossa, eu tô pesado. Não. Pelo contrário. Foi acontecendo. E eu acho que cada vez mais... Quando a gente tem mais coisas pra resolver, a gente faz da melhor forma. Porque você tem que ser prática, você tem que ser... É, assertiva. Assertiva. Então, eu acho que é assertividade, assim, no sentido de desempenho papel, que todos os papéis que todos nós temos na nossa vida, e eu acho que a mulher tem mais papéis ainda, porque tem toda uma história de sociedade nos provocando mais do que talvez... Os homens têm os papéis deles, mas eu acho que a gente tem muito mais papéis desempenhados no dia a dia, né? Então, é... Eu acho que a experiência de ser... Como eu até tava comentando, meu casamento passou ileso, minha gravidez passou ilesa, e talvez qualquer outro papel ou momento da minha vida vai passar ileso pela personalidade, né? E até falando um pouco da questão de comercial também, e voltando um pouco o que a Claudine falou, hoje o mercado publicitário tem muita mulher já no cargo de liderança, né? Quando você fala em marketing. Mas comercial, eu ainda acho que tem muito homem, porque um cenário comercial exige de você, ou pelo menos você precisa... É mais pressão, parece que é a expectativa, tem a ver com faturamento, tem a ver com saúde da empresa. Então, tem mais cargos, como eu posso dizer, são mais homens na liderança por uma diretoria comercial, uma presidência, um VP comercial. Mas eu acho que isso tende a mudar em 2126. Nossa, vai demorar um tempinho, né? Vamos deixar aqui a tela de 213. E é só uma questão de você se impor mesmo, e você se colocar. Eu acho que toda mulher, ela não pode deixar nunca de se posicionar, seja como o momento for. Eu acho que a Denise tem um complemento. É, eu estava querendo falar que eu acho que tem um conflito aí, que é uma coisa meio inevitável quando você tem filho, que é a ausência do trabalho. E tem muita gente que briga por uma licença maior, mas eu acho que sempre acaba colocando a mulher... Ou por uma licença igual, né? Igual. Onde o homem também faz essa divisão. Porque o igual seria porque aí você equilibra a situação, porque senão a mulher fica numa situação de desvantagem. Porque você sai de um trabalho teu, por exemplo, e tem algumas funções que não é substituir. Eu acho que, por exemplo, você pega numa linha de montagem, numa indústria, que você tem muita gente trabalhando na mesma função, aí você consegue ter essa diferença. Agora, a mulher isolada, brigar, por exemplo, vou ficar seis meses em casa, você se desatualiza, por exemplo, se pegasse nessa fase de transição da Jovem Pan de imagem, quando você foi... Sabe, é uma coisa que se estabelece no teu lugar. É uma coisa diferente. Eu tive que fazer isso, eu voltei um pouco antes, aí você concilia. Porque eu acho que é a única coisa que não dá muito para você dividir, que é o comecinho. É isso. É o comecinho, é complicado da mulher. É uma coisa que você tem que se aceitar um pouco. Eu também voltei antes. Eu também voltei. E tem uma coisa na minha profissão, na nossa profissão, tem isso que a Denise falou, e também tem uma coisa da oportunidade. Então, assim, você é prestadora, você está fazendo ali, você está numa escalada, você está crescendo, você está conquistando o seu espaço. Para mim, eu tenho dois filhos, e às duas vezes, eu costumo falar que eles são meus anjinhos, porque às duas vezes eu subi de cargo quando eu voltei da licença. Mas eu já estava numa preocupação de como ia ser. Porque acontece com muitas mulheres. Isso. E eu fui chamada para voltar antes, e a moeda era um desafio. Então, da primeira vez, eu fui do jornalismo para o entretenimento, que era uma coisa que eu queria muito, e da segunda vez, eu voltei antes para implantar o pânico lá na Band, porque precisava de alguém com o meu perfil. Eu voltei antes, eu ia para casa, amamentava, voltava, fazia milhões de coisas, mas eu não quis perder, eu não quis perder essa oportunidade, e também não queria mostrar essa fragilidade. Exatamente. Aí era a coisa da previsão sobre a mulher. Na gravidez, se eu tive enjoo, eu não lembro, se eu passei mal, também não lembro, porque para mim não tinha tempo ruim. fui trabalhar assim mesmo. Exatamente. Porque eu não queria mostrar essa fragilidade, não queria que ninguém dissesse, ah, ela não veio trabalhar hoje porque ela está grávida. Tem muitas perguntas aqui, eu queria fazer algumas para o pessoal também da live se sentir validado. Olha, tem uma da Isadora Lima, como mulher, sinto muita dificuldade em fazer a minha opinião ser considerada relevante pelos colegas homens de trabalho. Quais dicas podem me dar? Quem começa? Ah, eu posso falar? Fala, Marcelo. Posso falar? Eu acho que, assim, tem essa preocupação. O que eu sempre... Eu acho que, primeiro, quando você, para o outro te escutar, eu acho que, assim, a mulher, ela tende a se preparar um pouco mais. Eu falo isso, ah, não, pode ser que o homem vai falar, não, é mentira, eu li mais sobre isso do que você. Mas eu acho que a mulher, ela já vai, ela se prepara um pouco mais. E eu acho que a gente deve continuar se preparando um pouco mais para se posicionar. Você acha que é por uma pressão mesmo, assim, de dizer, eu vou ter que entregar mais. Se eu quiser, se eu vida, eu vou ter que entregar mais. Eu acho que, assim, existe já uma... Existe uma comparação. Eu acho que quando você explana... Você tem formas de impor a sua opinião ou explanar a sua opinião. Se você tem... Isso carrega, né? Não é só... Não é por gênero, é se tem credibilidade, aptidão, forma, mas eu acho que, assim, você nunca deve deixar de explanar a sua opinião. Isso é fato. Ou se colocar. Óbvio, você tem que ter... Saber a hora de se colocar, a forma de se colocar, mas eu acho que você tem que... Quando você vai se posicionar, primeiro, você tem que saber se aquilo que você está falando, você mesma, por mais que seja a sua opinião, se está embasado. Por isso que eu estou falando. Se preparar, se você está segura para se colocar. Eu também quero falar. Porque a questão do jovem é mulher, o que você fala, né? São fatos, né? Você é contra fatos, não é o momento. Pois é, mas eu acho que... Eu nunca entrei numa discussão, achando, olha, eu tenho que mostrar porque eu sou mulher. Eu nunca senti isso. E eu acho que veio muito de casa. Porque o meu pai, eu acho que era extremamente feminista, porque ele teve só uma filha, e eu que ia com ele para o futebol. É comigo que ele fez o negócio financeiro, que foi e foi... Ele nunca me tratou, olha, é a bonequinha da casa e eu tenho que poupar. Não, era a mesma coisa. Sabe, eu nunca senti esse tipo de relação. Pelo contrário, minha mãe poupava mais do que ele. Ela tinha mais aquela coisa, olha onde você vai, o que você vai... Ele não. Ele dava liberdade e acompanhava e era muito assim amigo e me tratando como se eu fosse um filho. Sabe, não tinha essa coisa. Qual é o sexo? Mas eu acho que isso sim existe. Por exemplo, falando de mim, eu já vivi situação que era julgada porque era muito gentil, porque era quase fofa. Que não, sabe, explode. É porque sempre vinculam, por exemplo, gentileza a um perfil feminino. E aí força, assertividade masculina. Que, gente, acho que a biologia não explica esse exemplo. Não explica isso. Mas eu acho que, então eu fujo disso que eu não sou fofa. Mas o que eu quero dizer é... Mas é personalidade, né? E você não precisa não ser fofa ou ser fofa para ser assertiva e ter liderança. Eu acho que existem maneiras e maneiras de você alcançar seus objetivos, de você ter sucesso. Você pode ser fofa e ter um embasamento tão grande e ter uma argumentação e um conhecimento tão grande que você sim consegue se colocar. Você sim consegue que se impor num ambiente masculino e ter as pessoas que param para te escutar porque você tem o que dar. Você tem o que falar. Tem o que agregar. E às vezes, por exemplo, nesse ambiente muito masculino, do forte, do não sei o quê, principalmente na área comercial, às vezes você fecha portas desnecessariamente que com um jogo de cintura, com uma negociação, com uma maleabilidade, uma agregação, você consegue lá na frente resultados que, se você for com essa imposição toda, você fecha no início. Então, acho que existem formas e formas de liderar. Entende? Tem muita gente também aqui perguntando sobre o que vocês gostariam de dizer para meninas, para as pessoas que estão entrando agora no mercado, sabe? E que às vezes podem achar, puxa, mas talvez eu não consiga chegar lá, é difícil de chegar lá, é um ambiente muito masculino. tem muitas perguntas aqui em relação a isso. Então, acho que assim, juntando um pouco o que a Denise falou e o que a Claudine falou, é assim, hoje a gente tem mais espaço. Então, assim, primeira coisa das novas gerações é que eles vão ter, elas, principalmente, vão ter mais oportunidades. A segunda coisa é, essa geração já não pensa mais assim. Então, a gente tem uma geração no meio do caminho, que eu acho que deve ser essa dúvida. então, acho que primeiro, você se prepara para você e se comporta de igual para igual. Pensar, sim, acreditar que é igual, que você tem a mesma capacidade, que você vai fazer, que você está preparada, que você está fazendo o que você gosta, que é o que você quer. Você sabe. Que você sabe. Primeiro, você tem essa segurança, não importa se você é homem ou mulher. Então, assim, esse pensamento já tem que vir... É que tem a tal da síndrome do impostor, né? A gente diz que atinge mais as mulheres, que é a sensação de que você não sabe, talvez você não seja tão boa. Isso. Mas acho que muita gente, não só homens, ou até outras mulheres, podem fazer você se sentir assim, né? Exato. É a questão de colocar em xeque o quanto você é bom ou não, e aí você que vai ter que... Eu acho que tem a coisa que tem a coisa da segurança mesmo. É, você tem que ter certeza. Exato. Você tem que ter certeza, estar segura, é o que você gosta, é o que você quer. E aí, né, obviamente vai ter ali a pedra, vai ter a porta, vai ter o homem no seu caminho, mas não vai importar, porque você vai provar com o seu trabalho. Isso. Mas isso não... Aí é o que você falou. Isso não pode ser uma coisa que já parta de você. Você não precisa chegar nos lugares partindo do princípio de que você é mulher. Você está numa entrevista, tem quatro homens concorrendo, e você é mulher, ai meu Deus, eu sou a mulher, vou ter que... Não. Até porque senão você se coloca como posição de vítima. Exato. É uma coisa assim, você tenta a personalidade, se impõe pelo trabalho, por competência, agora não vai... Você pode até ter vontade de chorar, porque aí o hormônio acaba pesando em algum momento. Mas você vai firme. Mas eu acho que tem muito homem que também tem vontade de chorar. Tem. Então, também fica brigando com o choro também, né? É o que mais tem. A Marcela. Eu já tive uma pessoa que começou a chorar, um executivo, engole o choro. É isso, engole o choro. Não, e também tem uma coisa assim, que a mulher quando briga, ou quando é mais firme, ou quando vai para o enfrentamento, é histérica. É histérica. É louca. Não, você é louca e é histérica. E o homem não, ele é enérgico. É. Eu ia falar sobre... O homem é enérgico, mas a mulher é histérica. Eu sou mesmo e daí, pronto. Uma questão que acontece algumas vezes, eu não sei. Tem muita gente perguntando assim, ah, mudou o cenário do mercado de trabalho quando você começou para agora. E hoje em dia, eu acho que já tem uma menor aceitação para a piada do tio do pavê, mas eu acredito que todo mundo aqui já tenha passado por algum tipo de coisa do tipo, nossa, você jura que você ri, mas assim, eu estou rindo, mas é tipo de nervoso. Então, nada a ver com essa piada. Vocês sentem que mudou o ambiente de trabalho? Antes, realmente, o maior clube do Bolinha era meio um saco, e hoje o pessoal não está querendo fazer esse papelão? Mudou. Eu acho que diminuiu mesmo. Eu não sei se eles se mudaram ou se eles se seguram hoje um pouco mais, né? Pelo ambiente. Obviamente que, assim, no meu ambiente comercial, que lido com muita gente, né? É claro que eu não estou falando de situações tipo graves, já servem... é uma brincadeira. Porque é as graves, gente. Você vai no RH, já tem todos os mecanismos aí de denúncia. Mas brincadeira acontece. Agora, depende do jeito que você vai entender. Depende da pessoa que faz. Porque tem algumas pessoas que fazem brincadeira, é o contexto que a pessoa não é inconveniente. Ela está fazendo alguma brincadeira porque você faz parte. Às vezes, até porque é teu amigo. Tem alguma diferença entre homem e mulher? Sabe? Tem, assim, uma coisa que você tem que preservar, por exemplo, de um homem querer conquistar. Sabe? O primeiro casamento foi no trabalho. Então, se ele em algum momento tivesse mexido comigo, não tinha rolado. Sabe? Tem algumas coisas que acontecem. Mas é uma linha tênue, né? É uma linha tênue. Então, você tem que ver. Dá consensualidade. Esse é o respeito. Se você falar para, a pessoa tem que parar. Sabe? Se você... Tudo bem, tudo bem. Agora, senão, você se impõe como mulher, eu acho. Agora, se você não consegue se impor, se a pessoa insiste, aí você toma outras providências. Sabe? Porque isso também acontece. Agora, quando chega que você vê que é num tom que não está te ofendendo, não está te agredindo, sabe? Que é uma coisa assim que, de repente, o homem gosta de fazer esse tipo de coisa, sabe? Vai ser muito... Eu acho que eles já ficam meio... Mas tinha uma coisa antes. Tinha aquela coisa que a gente pode falar, ah, era clichê, mas foi gravíssimo e que, dali, também, talvez, isso tenha gerado uma mudança de comportamento, mas era grave e todo mundo considerava uma brincadeira que, nas redações, em televisão, tinha história. Se ela fosse bonita, talvez não fosse competente. Então, ela era bonita, por isso que ela estava ali. Tinha isso e tinha aquilo do, ah, ela é bonita, ainda mora o chefe, ficou com o chefe, o teste do sofá, tem tanta coisa. Então, isso não acontece mais. Quase não acontece mais, né? Quase. O que eu vejo... Pelo menos já é bem mal visto. Já está fora de uma gente. Exatamente. De trabalho. O que eu acho que acontece ainda, às vezes, é assim, é aquele clube dos meninos e que você meio que fica de fora. Então, eles começam a falar ali e, às vezes, ah, olha, a Fernanda está aqui. Vamos moderar a linguagem. Eu odeio isso. Todo mundo sabe aqui. Olha, isso aconteceu hoje. Antes de eu descer. Isso aconteceu hoje. Os meninos estavam falando que eles aprontaram no carnaval. Eles falaram, e a Denise está perto. Eu falei, pode ir, que eu não ligo. Pode falar. Mas era brincadeira, sabe? Essa coisa. Mas não era nada grave, sabe? Eu acho que o que você falou é a forma como você se impõe num primeiro momento. Às vezes, tem brincadeiras que você mesmo nunca me senti constrangida. Se eu te falar que existe alguma coisa, eu não estou mentindo. Ou então você brinca, né? Eu falo assim, olha, peraí que eu vou sair para vocês ficarem mais à vontade para falar desse assunto. Pronto, quebra. Sabe? É como você leva a coisa, eu acho. Gente, foi muito legal conversar com vocês. Infelizmente, Denise Campos de Toledo vai entrar em uma outra live. Dá o serviço, Denise. De outro estúdio, eu vou conversar com o nosso diretor de jornalismo, André Laos, que começou nessa semana. Ele é economista também, por isso ele vai participar da Economia em Foco. Então nós vamos falar de jornalismo, vamos falar de economia. São duas questões que estão aí no momento bastante conturbado, né? A situação econômica do país e o quanto que o trabalho do jornalista está sendo criticado, avaliado. Aliás, para a gente falar de bullying, é bom lembrar o que as mulheres jornalistas andam passando por aí, que é uma coisa que tem marcado muito. Marcela, obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Claudine, Fernando Ortiz, que vai agora direto para trás das câmaras, que ela está desesperada. Estou desesperada, sim. Ela vai cuidar do lado de muito homem e eu não estou gostando. E lembrando, né, que a gente vai ter mais... Lembrando, teremos. Três sextas-feiras. Três sextas-feiras, mais mulheres aqui no LinkedIn. Vocês podem participar sempre a partir das duas da tarde até as três horas. Dessa vez foi só um time Jovem Pan. Das próximas, a gente vai trazer outras mulheres executivas, profissionais, trazer conselhos e trocar também bastante ideia de vivências que a gente teve. Obrigada, gente. Obrigada. As participações foram muito legais aqui no LinkedIn. Espero por vocês na sexta-feira e daqui a pouco tem a Denise aqui em live para vocês. Tchau, tchau.